Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos seu povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o, e bem dizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e é eterna sua misericórdia, e sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. 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 oi gente tudo bem com vocês a paz do senhor sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha racia querida mas a gente tá aqui agora na estrada é a gente tava fazendo o que essa caminhada a gente tava fazendo uma caminhada hoje a gente acordou assim ó cheio de energia pra gastar não foi dora gente eu correi muito muito rápido em bom carro a gente acordou às sete horas da sete ó agora que as sete horas mas a gente acordou seis horas da manhã e já fiz a minha devocional já oramos e falou vamos caminhar vambora aí a gente fica aqui andando então já tá quase chegando em casa ó gente porque na hora que chegar lá em casa a gente vai fazer um café bem gostoso de almoço mas vocês vão acompanhar nós aí nessa sexta-feira é gente hoje é sexta e vocês vão acompanhar nós aí em tempo real tá bom e mozinho ficou lá em casa porque tá cuidando dos bichos lá das galinhas das coisas e agora nós já tá indo pra casa para nós fazer nosso café então bora lá gente com a gente acabamos de chegar aqui em casa gente e aí eu quero mostrar aqui para vocês o que que mozinho fez ontem é ontem não teve vídeo aqui no canal né mas é porque a gente tava bem ocupado e a gente resolveu nem gravar não sabe porque a gente tava com um pouquinho de pressa aí mozinho fez esse cercadinho aqui ó bem na entrada da chácara deixa eu chegar mais atrás aqui para vocês terem ver ter noção né olha lá para vocês verem ó aqui tá a cancela gente ó aí ele fez o cercadinho ali para a gente poder plantar e plantar aí aqui já tinha essa plantinha que ele me deu aquele desnamorado vocês lembram e aqui ó eu joguei sementes daquela é zinia né tem vários nomes gente eu conheço pozinha umas florzinha bem colorida joguei vários tipos de semente aí e ali tem um hortelãozinho que mozinho plantou ali aí ficou assim colocamos também um vaso ali ó com aquela planta bem ali para dar um charme também e agora a gente vou mostrar para vocês é o outro cercadinho que mozinho também fez ali para vocês verem gente o outro cercadinho que mozinho fez aqui ele fez esse cercadinho aqui e também olha eu fiz esse aqui que é mesmo do lado tá vendo ó do lado desse aqui ele fez aquele ali porque gente para os cachorros não virem ficar pulando aí em cima ficar andando porque os cachorros eles cavaca muito então a gente fez essa proteção aqui justamente por causa disso olha para vocês verem minhas plantinhas elas não sentiu gente ó elas tá aí inteirinha bem bonitinha até os pés de pimentão nem murchou vocês estão vendo até falei com mozinho para plantar mais pés de pimentão aqui ó no meio aí porque ficou muito vago coloquei aqui minhas 11 horas aí a gente vai plantar mais coisas aqui gente ó ficou assim só eu queria mostrar para vocês o cercadinho que mozinho fez a graça que gracinha que ficou bom gente agora mozinho tá passando um cafezinho ali acabei de colocar água porque hoje a gente vai cozinhar um feijão que chama fava mas daqui a pouco mozinho mostra para vocês direitinho porque quem vai preparar é ele mas aqui para o café da manhã eu vou preparar é um beiju gente algumas pessoas conhecem como não chama dela tapioca eu conheço o beiju então eu tô aqui com a fécula né que é a bomba aí eu vou meter ela aqui gente colocando água aos poucos aqui ó aí eu vou mexendo até até o ponto e aí eu vou mexendo você gosta não amor cafézinho cheirou viu é melhor ir misturando com a mão porque você sente né você consegue espalhar mais a água ela tem que ficar úmida olha o fogão lá como é que tá todo vapor gente coisa mais linda de se ver cortou sua cabeça vou esconder agora eu gosto muito de tapioca só que assim de beiju só que eu só não gosto da bagunça que ele faz sabe que beiju é ele faz muita bagunça devido a você ficar mexendo aí na hora que você vai passar na peneira também ele faz uma baguncinha tá bom né é bom fazer uma massa quantidade maior porque aí você consegue guardar no outro dia certo você só vai é colocando na frigideira né ainda não tá bom ó vai dizer ainda tá seco vou colocar um pouquinho de água um cafézinho pra esfriar pra mim no copo é bom você nem quer gente eu não consigo tomar café muito quente não eu não vou tomar café bom hãm eu não consigo tomar café frio nem muito quente nem muito frio nem muito quente eu também não eu sou deleite tá um menininho aqui de baixo vamos ver como é que tá a mãozinha do frio bem bem ó gente umedeci aqui e ela ficou assim não pode ficar muito molhada e também nem muito seca aí que que eu faço ó misturei bem gente bem mesmo já adora tá aqui com a peneira e uma bacia aqui porque eu tava fazendo o teste pra ver se ela já tava boa mesmo eu sei que tem muita gente que já sabe fazer isso aqui mas é sempre bom mostrar né porque sempre tem alguém que não sabe também aí eu pego a peneirinha aqui vem com um pouco da massa assim ó coloco e vou esfregando ela aqui ó ó vai caindo lá tá vendo o pózinho caindo ó eu sou fio olhando e é assim ó então gente esse aqui é feijão né que nós vamos preparar hoje a fava vou colocar ele aqui pra vocês verem esse feijão foi aquele que minha sobra deu vocês lembram? eu falei é lá da roda mesmo né esse aqui ó pra quem não conhece esse é o feijão fava eles não vão ter que catar ele ali porque tem algumas coisinhas junto ainda pra catar ele colocar ele pra cozinhar esse aqui é o processo dele pra cozinhar é diferente gente tem que ir cozinhando uns pouco e escorrendo a água porque senão ele fica margante mas é muito cofeito também e o processo dele é tipo o tropeiro mesmo igual o andu ou feijão mesmo tropeiro que é próprio de fazer o tropeiro né que aqui chama de catador é tipo o mesmo processo é colocar bacon é calabresa tocinho, pele o que tiver né e acrescentar farinha se a pessoa quiser então esse é o mesmo processo e também posso colocar com o céu num pouco fica muito bom e o que você vai colocar no nosso é o que nosso tem uma vez que o nosso colocou tem uma porcinha ali que meu pai me deu um pedaço vamos tá fritando na hora tudo junto na hora e coloca eu vou terminar aqui de de passar aqui a papioca né a ubeju a hora que eu terminar aqui gente quando eu for preparar ali eu vou montar tudo isso vai acabar agora e aí 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 Gente, fiz essa massa aqui, ó Já até fiz o primeiro beiju Aí pra vocês verem como que a massa ficou bem úmida Aí aqui, gente, com a própria mão mesmo assim, ó Eu venho espalhando Coloquei aqui dentro assim um fiozinho de óleo, sabe? Só pra untar mesmo a panela Vou jogar bem rapidamente aqui E vou trocar essa panela de lugar Porque o fogo aqui tá bem alto E senão vai queimar meu beiju, né? O fiozinho vai me ajudar a trocar aqui Coloquei uma quantidade que tampa o fundo da panela Aí eu tampei o fundo da panela aqui O fogo baixo Cheguei pra trás um pouco Já catei aqui, gente Feijão, pava Vou lavar ela ali E já colocar aqui Pra cozinhar Porque a água já tá fervendo E cozinhar um pouquinho e escorre a água Depois cozinhar um pouquinho e escorre a água Pode fazer isso de duas a três vezes Pra não ficar amargando Ó, gente, tá vendo aqui, ó O beiju já tá até soltando Eita Já tá até soltando Eu pego ele assim, ó E viro Tá vendo? Vou deixar ele aqui Dar uma Feitadazinha aqui do outro lado Feitado não, né? Sem nem a palavra Mas olha aqui O primeiro beiju que eu fiz Como é que ficou bonitão Esse aqui é de queijo Aí agora eu vou fazer um aqui, gente De manteiga Aí eu deixo ele fritar assim, ó Do outro lado Vem com um pouquinho de manteiga Deve tá muito triste Que bomzinho caçava Parece ser complicado, gente Mas não é não Cada um tem a forma de fazer, né? Eu faço assim E como já tem tempo que eu não faço isso aqui em casa Então quando eu vou fazer, né? Eu demoro mais um pouquinho Mas sempre dá certo Passei aqui manteiga só mesmo de um ladinho Vou virar agora Vou dobrar, né? Aliás Dobra aqui a beiju Vou apertando assim, ó Hum, delícia Tá uma delícia Tá, Dora? Olha lá Tá vendo como é que a manteiga tá derretendo? Pega aqui, vir de novo E vou fazendo isso aqui, ó Gente, aqui em casa Cada um tem gosto E aqui eu vou colocar nesse aqui, gente Ó, açúcar Só um pouquinho mesmo Vou colocar só na metade, tá? Não coloco, é, me tudo Mozinho, ele não gosta de com manteiga nem com queijo Vou colocar aqui Já dobro aqui, ó E ele tá nos preparativos ali pra poder fazer a fava A Dora já tá comendo beiju dela A Sofia também Olha lá, ó Já fiz dois Não tem nenhum aqui no prato Vou fazer um de mozinho Depois vou fazer o meu O de açúcar também é gostoso De leite condensado Muito bom Terminei de fazer os beijus Porém aqui só ficou dois, né? Esse aqui é o de queijo Que eu vou tomar café agora E o outro aqui é de açúcar também Olha aí que delícia, gente Ficou Todo mundo já tomou seu café Como é que ficou, mozinho? Os beijus? Ouro Hã? Bom Ouro Gostoso? O que você tá fazendo aí? Eu tô aqui preparando a carnezinha, gente Pra colocar na fava Nós não temos costelinha não Mas nós temos a carne meio de porco normal Vou fritar ela E colocar tudo junto Tem também um pedaço de torcinha aqui Com a pele Nós vamos colocar tudo junto E vamos fazer uma misturada aí Aí você vai mostrar pra eles Como é que você vai fazer, né? Vou mostrar como é que faz Então tá bom Como que eu faço Aí é isso aí A fava tá aqui cozinhando Eu não tampei Porque sobe assim a água E derrama tudo Vou tomar meu café aqui agora Bom, gente, olha aí Mozinho já tá Começou aqui a preparar É... O que você tá fritando? Tô fritando torcinha aí, gente Com as peles Tem que nós colocar lá também Tô deixando tampada aqui Que estoura um pouco É a primeira vez que eu tô escorrendo ela Escorrer mais umas duas ou três vezes Ela já tá bem inchada Ela vai encher Vai crescer mais E rende muito Só um pouquinho Menino Selma Rendeu, mozinho Agora eu ponho a água novamente na panela Volto pra lá de novo E assim eu vou fazer umas três vezes Porque senão ela amarga Pra continuar a amarga dela Esse processo aqui é pra isso Vai demorar um pouquinho Porque a torneira nossa... Sai pouca água Ela é econômica, né? Aí, ó... Precisa ver o tanto que rendeu E aqui em casa, gente Na parte da manhã é assim, ó É... Mozinho faz uma coisa Eu faço outra As meninas sempre tá ali Sempre fazendo atividade também A Dora tá fazendo uma provinha ali E Sofia tá fazendo atividade Tá me esperando ali Porque eu uso meu celular Voltando pro fogo, gente Aí demora Ferver um pouquinho de novo Ela cozinha lentamente Mas tem que ter esse processo aí Porque... Já é o natural dela, né? Margar Tem umas que margam mais do que outras Mas é o natural delas Tem essa parceira, assim Porque vale a pena Fica gostoso Fica uma delícia, gente A mozinha foi lá pegar mais lenha E terminou de fritar aqui, ó E eu acabei de lavar, gente Lavei bastante louça aqui, ó O tanto Coloquei pra escorrer aqui Bom, gente O mozinho tá misturando aqui a carne Ele fez aquele temperinho maravilhoso De maionese, né? Ele fez E tá temperando a carne de porco E... Hum, mas tá cheirando demais Quem não sabe, né? Quem... Porque tem muita gente nova Chegando aqui no canal Não sabe que temperinho é esse, né, mozinho? É, tem nos vídeos de atrás, gente Que nós assamos Nas coxas, né? Nas sobre coxas Aí esse temperinho, mozinho Tem usado Praticamente assim, Niquei? Nem tudo Hã? Nem tudo Nem tudo, gente O mozinho tem usado Pra botar uma paela aqui Deixar ele um pouco aqui Até chegar a hora de Preparar o feijão ali Vou ali mexer no quintal Rastelar um pouquinho Já tô de blusa aqui, né? Rastelar ali até a farma cozinhar E... Assim que tiver cozido Eu vou tirar mais uma água Eu mostrei uma vez Vou mostrar a segunda vez E tô mexendo aqui Mexendo ali Tudo quanto é que eu já vou deixar A carne já De molho aqui um pouco, né? Pra depois nós vamos fritar E já fazer o processo todo Vocês vão acompanhar nós Na limpeza do quintal E outras coisas aí Em outro vídeo, tá bom? Vambora lá, mozinho Última vez que a gente Tá escorrendo aqui A gente escorreu esse feijão Três vezes E depois disso aqui, mozinho O que você vai fazer? Deu demais Ele rende muito, gente Muito mesmo Tira, mozinho Para a água escorrer Põe ele ali Vou ligar aqui Porque senão os canos derretem Ele já tá quase passando no ponto Ele cozinhou demais, né? Tinha baixo cozinhou Tá bom, ele tá chegando no ponto certinho Tá no ponto Mozinho falou, tá falado Aí deixar Desculpa, sua filha Aí vamos deixar esfriar um pouquinho aí Enquanto a gente preparar a carne Os outros preparativos Pra poder Finalizar Finalizar Tá gostoso? Muito bom Fogão O arroz A gente vai fazer isso É a fava, o arrozinho E é isso aí Agora o outro passo Nós vamos fritar aqui a carne Detalhe No disco de arado É Tem que pegar mais Pra isso que tá barulhando Quem quiser Nós não vamos colocar não Beijo, calabresa Porque já tem o torcinho Que eu fritei ali E as peras também Que nós fizemos por último Aí quem quiser Fazer É só fritar primeiro E colocar junto Em meu caso Eu vou colocar a carne Tá bem cheado Hummm Cheirou Essa aqui é aquela carne Que a gente fez o temperinho De maionese Tá Cheirou demais No caso nosso Eu vou fazer A sábua aqui mesmo Vamos misturar Aqui dentro Dos ingredientes Você pode misturar Na panela Eu vou usar o disco Aqui Porque eu tô fritando A carne aqui Já vou Fazer tudo aqui Hummm Ó A carne já tá bem fritinha Mozinho Colocou cebola E aí mozinho O que que a gente Vai fazer mais Agora eu vou colocar Eu tenho aqui Um torreiro Pra colocar junto também É igual falei A gente falou O que a gente quer A gente não vou colocar Hoje Bacon não Porque já vai ficar Muito gorduroso Aqui já tem a carne De porco Nós optamos Pela carne de porco Eu vou colocar um porco Só de torreiro Essas porurucas Eu acho que eu vou deixar Pra gente comer por cima Né Dona É mesmo E elas murcham também Né Vamos deixar a poruruca Do lado Ó Segredinho Fala aqui Segredinho Que depois você vai ensinar Né Eu vou ensinar Quando a gente Comprar onde Como que faz A poruruca Ficar Crocante Crocante assim ó Que mozinho ficou feliz demais Gente Que ele não tava conseguindo Fazer isso não Agora ele conseguiu E ele vai ensinar Depois pra vocês Tá bom Agora eu vou acrescentar Aqui E pá E o tempero Mozinho O tempero A carne Eu já deixei bem salgada Vamos lembrar Essa fumaçana aqui Porque não pode ter muito É por causa das cinzas Né Mozinho Não E não pode ter muito fogo Também Porque agora é só um processo De meio achando Até tirar isso aqui Deixar só a brasa Vou apagar isso aqui Fora aqui É porque não pode ficar muito Porque tá tudo cozidinho Já Não precisa de fogo Ali não Menino Mas Nós usamos esse fogão Com força Só hoje Olha lá Como é que tá cheio Só esses braços Vai resolver Vamos adiantar Aqui que tá queimando Aqui as coisas Então agora Vamos acrescentar Aqui o feijão Uma quantidade Se nós não querem Eu não vou colocar Eu não coloquei temperinho Porque eu já deixei A carne um pouco salgada Se ficar um pouquinho Sem sal Eu acrescento aqui depois Nossa Isso é bom Cheirando Cheirando tá demais Vou deixar um pouquinho Tá bom Não precisa fazer tudo Não Deixa um pouquinho Pra gente fazer Já vou colocar um pouquinho Mas o gosto tem O gosto é diferente O gosto é outro É só o modo de preparar Pode ser do mesmo jeito Só que o andu Aquele dia a gente preparou Com calabresa e bacon E esse aqui a gente preparou Com torrezo e carne de porco Olha Que bonito Tem muitas formas De preparar Talvez a gente Fala assim Ah não Tá estivando errado Não é assim Não é assim Cada um prepara De um jeito Também Mostrando como Que a gente faz Não tem isso Não tem segredo Não gente Aí pode acrescentar Farinha Só que nós não Temos muito chegado Assim na farinha Acho que fica muito seco Na minha opinião Quem gosta de farinha Pode acrescentar Pode acrescentar Hum Bonita Você vai acrescentar Cebolinha também? Ah é Tem que pegar Olha E o toque especial Também Nossa gordurinha De piquinho Um pouco por cima Delícia Viu Tem que pegar um cheiro Só que o cheiro verde Eu vou colocar Só por cima Quando a gente Passar por uma vasilha Pra não queimar ele Nossa Ó Nossa Almoçinha Gente Vai ser aí Essa fava Com arrozinho Eu acho que não precisa De mais nada Né mozinho Pode fazer uma salada Só que no caso Nossa Não vai ser só isso Porque tem umas crianças Ali que já tá Com fome Com fome Nós também Então vamos deixar Isso aqui Almoço simples Mas bem Recheado Bem preparado Eu acho que o que tem Aqui a acrescentar Aqui mesmo É só a limonada Que não pode faltar Porque Delícia E a limonada Tá prontinha? A limonada Sempre é por conta de Dora Tem que fazer Pensa numa limonada Gostosa Que a Isadora faz Ela aprendeu a fazer Gente Você é muito bom Terminou? Terminou? Vamos ver se tem sal Delícia? Tá boa? Perfeito Já tem um pouco De sal Delícia não? Tem um salzinho ou não? Só tá precisando Você consertar o sal mesmo Mas Tá muito gostoso Um pouco de sal O sal tem que Dá sal mesmo Tá dentro de sal Na mão Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Gente, finalizamos aqui a fava. Olha que delícia, gente. Hum, perfeito, ó. A mozinha já tirou o dele aqui. A cororoca aqui, gente, nós vamos comer por cima, né? É. Nós colocamos ali, mas ela vai... Murchar. É, murchar e quando a gente tá tirando, ela vai sumindo ali. Então a gente vai pegar... A gente tirou de novo. A mão mesmo, né? E já coloca por cima e... Manda a brasa. A limonadazinha já tá pronta. Aqui, ó. Fiz isso aqui, uma limonada bem gostosa. E o solzinho tá, ó, quente. Bora almoçar, galera. Que boazinha já tá ali saboreando, gente. E aí, mozinha, como que tá? Gente, tá bom demais. Pensa no trem gostoso. É isso aqui, ó. E com isso aqui a gente não tem como emagrecer, não. Não. O feijãozinho e a limonada tá lá do lado. Ó. A Zadora fez a limonada. Tudo de bom, gente. Parabéns, mozinha. É isso aí, gente. Se fazer, não vai se arrepender. Fica, ó. Show demais. Então vou ali comer agora, porque todo mundo comendo e saiu parado. Bom, gente. Aqui estou eu mais uma vez de tardezinha, né? Eu só vim finalizar o vídeo de tardezinha, né? Mas é porque, gente, depois do almoço, eu comecei a editar esse vídeo aqui. Meu celular descarregou. Tive que ir pra carregar. Enquanto ele carregava, eu fui dar uma cochilada, né? Porque é justo, né? A gente também tem que tirar pelo menos ali uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, dar um cochilinho. Carregou um pouco. Já fui ali editar o vídeo pra vocês. E fui também, gente, ó. Anotar os beijos. E, nossa, eu sou muito, muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês não têm ideia do quanto eu e mozinha ficar alegre por cada comentário. E você aí que assistiu esse vídeo até aqui, muito, muito, muito obrigado, gente. Porque eu sei que tem muita gente que só começa a assistir e já sai do vídeo. Ou assiste pela metade. Eu entendo, né? Também vai do gosto da pessoa. Mas eu quero agradecer imensamente. Você que assistiu até aqui, muito obrigado de coração. E quero aqui deixar um grande, grande carinho, gente. Pros meus parentes, que é de Vazelândia. Meu pai, ele, assim, sempre tem me ajudado. E, assim, na verdade, essas pessoas que eu tô falando que é meus parentes, eu não conheço. Mas é que eu já tenho um carinho enorme por vocês através do meu pai. Da minha avó. Minha avó Luísa. E muito obrigado mesmo, tá? Eu sei que vocês têm me acompanhado aí, que meu pai me disse. E eu fico muito feliz por isso. Um beijo pra vocês. E também, gente, ó. Quero deixar um grande carinho aqui pra Luciana Teles. Para Maria Ivanice, de São Paulo. Para Margarete, de Criciúma. Também para Rosiane Aparecida, de Bocaína, aqui em Minas Gerais. Também para Aniele e seus filhos Vitor Gabriel e Bruna Carla. Também um grande beijo para a Aparecida Silva. Para Maria Lourdes, de Campo Grande. Também para Vanuzi Gomes, de Teoflotone. Também para Maria Aparecida, de Potegi, Ceará. Para Denise Batista. Para Gorete Batista, de Imperatriz Maranhão. Também para Lúcia Silva. Para Enides, de São Paulo. Gente do céu, ó. Gratidão sempre. Muito obrigada pelo carinho. Então, um beijo enorme aí no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe você, a sua família. Que o Senhor venha proteger e guardar no nome de Jesus. E também para todos que estão aqui sempre nos acompanhando. Que mesmo que não pede beijo. Mas está aqui assistindo. Que gosta da minha família. Que compartilha. Que curte. Obrigado pelo joinha, gente. Não esquece de deixar o joinha que ajuda muito. E estamos aí rumo a 13k. Glória a Deus. Em nome de Jesus, a gente vai chegar lá, né? E também eu quero aqui deixar um grande recadinho muito importante para vocês. Eu tenho recebido muitos comentários aqui. Tanto nos meus vídeos, quanto no vídeo da Isadora e Sofia. Algumas pessoas nos perguntando se a gente tem caixa postal. Para estar recebendo, né? Presentinhos. Para estar recebendo alguns mimos. Então, gente. No momento a gente não tem caixa postal, tá bom? Mas eu tenho o Instagram. Se você quiser entrar em contato comigo, tá? É arroba minha Rocinha Querida Oficial. E também eu tenho o e-mail, né? De contato. Que aí se você não tiver Instagram. Você pode estar me mandando um e-mail. Que eu vou estar respondendo lá, tá bom? Eu vou deixar passando aqui. Também vou deixar aqui na descrição. Então, quero agradecer a cada um de vocês por ter assistido até aqui. Grande beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!